Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês, né, todos os detalhes aqui da trilogia de Madagascar, né, em Blu-ray. Eu comprei aí recentemente, né, ainda não tinha na coleção, nem um, nem DVD, nada, não tinha Madagascar na minha coleção. Resolvi colocar, e eis que eu consegui encontrar, então, os três filmes aqui em Blu-ray, no qual, né, eu vou mostrar aí todos os detalhes neste vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá então conhecer aqui, né, todos os detalhes. Eu pesquisei bastante, é um pouco difícil de encontrar ali o primeiro filme, né, em Blu-ray, o segundo você até encontra, o terceiro é o mais fácil. Mas é um pouco complicado de você encontrar o primeiro, e se você quiser encontrar os três juntos naquela edição que foi lançada, né, trilogia numa caixinha e tal, É bem caro, o pessoal pede bem caro. Então, o que eu acabei fazendo? Acabei encontrando essa edição aqui, que vem com o primeiro e o segundo filme, né, dois discos, acabei pegando. E também comprei ali o terceiro separado, tá? Então, foi assim que eu montei aqui a minha coleção do Madagascar. Então, olha só, pra quem nunca viu essa edição, pra quem ainda não conhece, olha como que é. Então, aqui vem os dois primeiros filmes, né, nessa edição aqui. Olha que legal, olha que bacana, que é a parte de trás. Olhem só. Então, aqui temos as informações, ó. Os dois filmes têm a dublagem, tá? O português, olha lá, o inglês tá no 5.1 Dolby True HD, português, espanhol e francês, 5.1 Dolby Digital, né? Isso no primeiro filme. No segundo filme, português, espanhol, italiano e alemão, 5.1 Dolby Digital também. Tem vários idiomas ali, né, ó, tem português, tem até turco, alemão. Então, tem vários idiomas. O primeiro filme aqui, 12 anos, né, e o segundo, ele é livre. Então, olha só que bonitinho, né, que ficou essa arte aqui. Olha que bacana. Bem limpa, né? Ó, só ali embaixo que tem as informações dos filmes, né? E aqui abrindo, ó, tem arte interna também, já mostro pra vocês. Então, olhem só como que é a arte do primeiro disco aqui, né, com o primeiro filme. E aqui, o segundo. Olhem só. E aí, ele vem com essa arte interna. Deixa eu tirar aqui, pra gente ver melhor. Então, olhem só. Vem com essa arte interna. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem a sinopse, né, do filme e os créditos ali, né? Então, olhem só. Isso aqui vem como uma arte interna. É uma ideia boa colocar isso aqui, né, como arte interna, porque você deixa a arte aqui atrás mais limpa, né? Você não precisa colocar aquelas informações. É uma ideia legal, né? Fica mais limpa aqui a arte. Então, temos aqui os dois primeiros filmes. E aqui, o terceiro, né? A da Gascar 3, Os Procurados. Olhem só como que é essa edição. Aqui, ó, a lombada, né? Olha a parte de trás. É... E eu não me lembro se eu assisti o segundo e o terceiro. O primeiro eu assisti, mas eu não me lembro do segundo e o terceiro. Tem muito tempo já. Exclusivos do Blu-ray. Põe a todos no trem, em HD. O cantinho do animador, em HD. Curiosidades, mesa redonda de Madagascar 3. Temos ali extras também. Músicas malucas, cenas inéditas, né? Então, tem algumas coisas aqui que são exclusivas do Blu-ray. O áudio em português está no 5.1 Dolby Digital. E o inglês está no 7.1 Dolby True HD. Muito, muito potente ali o áudio em inglês, né? Olha só como que é a arte do disco. E aqui tem uma propaganda do Beto Carreiro, né? Em 2014, eu tive a oportunidade de ir no Beto Carreiro pela primeira vez. E eu lembro que lá eu assisti, né? O show aí do Madagascar. É muito, né? Muito, muito legal. Olhem só como que é. Tem até isso aqui. Acho que isso aqui já não vale nenhum mais, né? Vem com esse cartãozinho aqui, ó. Esse passaporte, criança grátis, é válido para uma criança até 12 anos. Mediante a compra de um passaporte, um dia para o acompanhante. E tal, 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 e tal, tal, tal. Olha aí. Bem bacana, né? Então, já fizeram aqui uma propaganda. E também já tem um ingresso ali, né? Bem legal. E também tem mais um filme, né? Que é Os Pinguins de Madagascar. Esse eu ainda não comprei, né? Não peguei aí para a coleção. Mas eu pretendo pegar também para deixar junto com esse aqui. Beleza? Bom, pessoal. Então, esse aqui é a minha coleção, né? Do Madagascar. Agora, eu queria saber de vocês aí. O que vocês acham destes filmes? Vocês gostam? Vocês têm aí na coleção? Não têm? Comenta aqui embaixo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço. E até o próximo. E até o próximo.